Olá, eu sou Luciana Rabello e aqui para falar de mais uma grande figura, um músico do século XIX, um compositor excepcional, que foi Nelson Alves, também conhecido como Nelson da Boina, o cavaquinho que topou nos oito batutas com Pixinguinha desde a sua formação. Nelson Alves nasceu em 1895, viveu até 1960, o ano antes de eu nascer morria Nelson Alves. E a sua obra tem clássicos do repertório do choro, ele fez uma contribuição ao cavaquinho brasileiro impressionante, gravou muito na Casa Edson do Rio de Janeiro, no princípio do século, você vai encontrar registros do Nelson Alves naquela época, não são registros maravilhosos, não dá para se entender muito bem o cavaquinho dele de centro, que é o meu foco principal de interesse, mas tem solos importantes, interessantes, e sobretudo eu queria falar de uma coisa interessantíssima, que é o Nelson Alves tocava a cavaquinho de cinco cordas também como solista. E isso que parece uma novidade hoje em dia é uma coisa que se usava lá atrás, né? Mário Alves da Conceição, o Nelson Alves, o Nelson Alves tocou com o Candinho Silva, o conjunto de Candinho Silva, que eu acho que é um compositor especialíssimo também. Enfim, é uma turma muito especial, essa turma dos primórdios do choro, uma turma que deixou um legado impressionante. Nelson Alves entra como compositor clássico de Rodas de Choro, do Ambiente do Choro, especialmente com três músicas. A obra dele é bem maior, mas especialmente com três músicas. O Mistura e Manda, talvez o mais conhecido de todos, Nem Ela, Nem Eu, que foi imortalizado, foi trazido para esse ambiente como um clássico definitivo, pelas mãos do Jonas Pereira da Silva, numa gravação com a época de ouro, na década de 70. E o Serpentina, que fica sendo uma obra, assim como o Mistura e Manda, um desafio para os cavaquinistas do solo dessa música, ainda hoje. Serpentina foi gravado por Jacó do Bandolim também, numa gravação primorosa. Mas eu trouxe hoje, para a gente conhecer um pouco dessa figura que foi o Nelson Alves, um choro que se chama Ficou Calmo. Então, observem aí, que tem uma característica bastante interessante nesse choro, que faz um link com o Serpentina, o mesmo tipo de recurso que ele usa no Serpentina, ele usou também no Ficou Calmo, que é esse solo feito em cima dos arpejos do cavaquinho. Isso é um estudo maravilhoso também, de palheta, de mão direita. E eu espero que vocês também apreciem essa obra maravilhosa. Prazer estar aqui. Ficou Calmo 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 Ficou Calmo